Olá, eu sou Delviele e nesse vídeo vou te mostrar como apagar todos os e-mails do seu Gmail pelo celular. Mas antes se inscreve no canal para receber mais vídeos úteis como este, vídeos cheios de conteúdo que vão te ajudar a resolver problemas do seu dia a dia. Se você quer limpar toda a caixa de entrada do seu Gmail através do seu celular, sem precisar baixar nenhum app para fazer isso, então você vai abrir o seu navegador, porque só vai conseguir apagar todos os e-mails do seu Gmail de uma vez fazendo pelo navegador, tá bom? Eu vou utilizar aqui o Google Chrome, mas se você estiver usando outro navegador, eu sugiro que use o Chrome, porque aí vai ficar mais fácil de acompanhar esse tutorial e fazer o passo a passo. Vou abrir aqui o Google Chrome. Você vai clicar nos três pontinhos do Google Chrome. E vai habilitar a versão para computador, porque assim você vai poder acessar os sites como se estivesse em um PC. clica aqui no para computador e agora você vai fazer login na sua conta do Google, tá bom? Se você por algum acaso perdeu o acesso, precisa recuperar a sua conta do Google, eu tenho um vídeo ou tutorial aqui no canal onde eu ensino como fazer isso, como recuperar a sua conta do Google de uma forma bem fácil e rápida. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Também vou deixar o link na descrição de um outro vídeo que complementa esse. Um vídeo que mostra como você pode trocar o número de recuperação da sua conta do Google. Às vezes a pessoa vai recuperar a conta do Google e precisa do número do seu telefone e algumas pessoas já não têm ou trocaram, ou o celular quebrou, enfim, por algum motivo trocaram e tem essa dificuldade com trocar o número de recuperação. Então os dois links vão estar aqui na descrição, confere aí. E aqui na pesquisa do Google, vamos fazer uma pesquisa por Gmail. Ele abriu aqui o navegador no formato do PC, observe. A gente vai clicar nas ferramentas do Google. Vou dar um zoom aqui, mostrar para vocês. Ao lado da foto aqui da conta, tem o quadradinho feito de pontinhos. Aqui são as ferramentas do Google. Então a gente vai clicar nesses pontinhos aqui, nesse quadradinho feito de pontinhos. E vai escolher a opção Gmail. Mas eu preciso trocar a minha conta do Google aqui, porque não é essa que eu vou utilizar, não. Pronto. Estou logado na conta que eu vou utilizar para fazer o tutorial. Clica nas ferramentas do Google. E nós temos aqui, ó, um Mzinho colorido no meio, que é o nosso Gmail. Aqui no Gmail, nós vamos marcar essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui no centro da tela. Quando a gente marca essa caixinha, ele fala aqui que todas as 50 conversas, nesta página, estão selecionadas. Ou seja, mas aqui só tem 50 conversas. Logo abaixo, ele dá a opção de selecionar todas as conversas, ou seja, todos os e-mails. Clique em selecionar todas as conversas. Mas eu vou fazer isso no menu promoções desse e-mail, porque esse e-mail aqui, ele é importante. Então, promoções, como não tem importância, são mensagens de promoção, eu vou estar excluindo todas. Marcou a caixinha principal. Ó, eu marquei, ó, todas as 50 conversas nesta página estão selecionadas. Aí logo abaixo, ele coloca selecionar todas as 124 em promoções. Você vai clicar nessa opção de selecionar todas. Agora ele mostra que todas as 124 conversas no menu promoções estão selecionadas. Agora, tudo que você precisa fazer é clicar no íconezinho da lixeira, que ele está logo aqui acima. Vou clicar na lixeira. E ele vai querer uma confirmação minha. Confirmação de ação em massa. Confirma se você realmente quer excluir todos esses e-mails. Vou clicar em OK. A gente aguarda um pouco, porque a ação está sendo tomada, né? Veja bem, aqui não é mais e-mail, são publicidades. Eu vou estar vindo aqui em cima, eu vou atualizar a minha página. Ó, menu principal, menu social, menu promoções. Pode ver que a guia promoções está vazia. Tá? Novamente apareceram aqui anúncios, que são anúncios do Gmail mesmo. E agora todos os e-mails já foram apagados. Você pode fazer isso, que a gente fez aqui, na aba social e na aba principal. Eu fiz aqui em promoções. Se você quiser zerar realmente o teu e-mail, você faz nas outras duas abas, tá? Só observa para não apagar nenhum e-mail importante. Bem, é um truque simples, fora e muito útil. Que eu quero indicar para vocês, né? Aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa um like e compartilha com os amigos para ajudar alguém que precise, né? Dessa informação. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.